Bom dia, moçada! Versão brasileira, Air Verde Richer. Já passamos o Natale. E já chegamos aqui na empresa. Onde a gente vai descarregar. Tá aí, ó. Tem uns caixotes ali. E agora a gente vai começar a tirar aqui as nossas coisas. Com calma, tranquilidations. E derrubar. Bora! Então é isso aí. E vamos partir porque a gente já tem uma carguinha amassada pra carregar amanhã de manhã. Então, estamos na função. Beleza? Vamos que vamos. Graças a Deus. E Réveillon em casa. Não vai ser dessa vez também. Vamos pra estrada. Esse Réveillon vai ser trabalhando. Positivo. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Descarregadinho. Moçada. Agora. Vamos partir para a próxima. Já vamos dirigir. Hoje ainda. Para chegarmos mais próximo do nosso. Picape. Amanhã. Mas graças a Deus. Mais um já foi para a conta. Show. Então é isso aí. Vambora. Acelerar o break meu filho. Tá frigo. Alho. Senador. Apocalipse. Acesse o nosso. Pagoras. Acesse o nosso. Acesse o nosso. Más. Acesse o nosso. César. Pagoras. 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 Cheguemos aqui, moçada Já estamos a 14 minutos exatamente Do nosso picape amanhã Onde vai pegar a nossa carguinha A gente está perto de Indianápolis, Indiana A gente dirigiu 246 milho pra chegar até aqui E já estamos Bonitinho De banzinho tomado Barriguinha cheia Agora é nóis, né moçada? Agora é descansar, relaxar E amanhã Amanhã começa tudo de novo Amanhã começa tudo de novo Show Carguinha massa Vamos atravessar o país Vamos lá pro Oregon Lá pra outra costa Lá em cima da Califórnia Show Carguinha maneira E é isso aí Vamos pegar essa carguinha Pra nós comemorar o nosso Réveillon Nosso ano novo Começar o ano Terminar o ano e começar o ano Bem, moçada Se Deus quiser Beleza? Ó o breque Ó o breque tá aí, ó Tamo no pilot E é isso aí Vamos que vamos, ó Agora é nóis Tchau, obrigado Bom dia, moçada Tá escuro ainda Chegamos cedo aqui E agora a gente vai lá Pra poder carregar Já fiz o meu check-in E agora a gente vai lá Estacionar Pra poder carregar Homeboy Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Pra finalizar o ano, né Tem que ser No teado, né meu filho Não tem jeito Olha aí E vamos que vamos, moçada Show A carguinha tá massa 40 mil pounds Tá conversando com aquele motorista ali Daquele caminhão ali Aquele caminhão ali é um Frankliner Clássico Tá com ele Desde zero, olha aí Ano 95 E desde então Dirigindo pra mesma companhia lá Falando de estado também Batei um papo aqui E é isso aí Show Aí, ó 95 Na mesma companhia Positivo Então vamos lá, moçada Pegar nosso documento E partiu Cê da doido Botei uns Pininho novo aqui, ó E é nóis Vambora Cê da doido Cê da doido Ih, moçada Paradinha pro almoço, né Tamo no Missouri Já sentido Denver Na 70 É, meu filho O tempo abriu Tava feio o dia Graças a Deus Que bonito Isso aí alegra a gente Viu Tempo fechado Não sou chegado, não E aí, ó O brakezão tá aí Ó, aqui, ó O borvão aqui, ó Carçado no pneu, hein, menina Bneuzão bacana Cê da doida E olha aí O maquinário Ó, isso aí é show, hein Quem souber aí Nos comentários Deixa pra nós Se é Pulverizadora Se é Se é Se é Parece que conta também Tem um aradinho Mas deixando aí Que eu não entendo nada disso não Moçada Isso aí é só pra América Rural, ó É, menino Eu não sei nada disso não Paradinha pra dar um armoço E aí Deixa eu dar aquele double check, né Quando eu desço do caminhão Eu já checo tudo Quando eu tô voltando Já checo outra vez Não tem jeito Nunca é demais, né, moçada E tá um vento frio, menino Cê da doida Show pular pra dentro aqui Dobrei aqui Rápido, rápido Eu tô Friaca danada Show Vamos dirigir hoje Mais umas 3, 4 horas aí Vamos ver De acordo com Com o posto A gente vai parar E é o Wilson Vambora Ih, bom dia, moçada Já amanheceu o dia aqui Ainda estamos no Missouri Agora a gente vai Chegar no Kansas City Kansas City A gente vai norte No sentido da 80 E aí começa a brincadeira Vamos ver como é que vai estar A 80, dona, lá Porque no inverno Vocês estão ligados Ano passado Ficamos 3 dias parado Em Rawlings Mas Tomara que Dê tudo certo Aí, ó Olha o Breck aí O Breck tá aí Um free Mais um free Ai, Breck Que ventinho bom Você tá doido, hein Aí, ó O Breck tá pronto pra partir Deixa eu abrir o lixão aqui Pra gente ver quantos graus Tá fazendo Essa noite deu uma nevada aqui Mas a neve fininha Que nem acumulou nem nada Como se fosse uma chuvinha mesmo Frizada Vamos ver aqui 3 graus Uma saída lá 3 graus E o ventinho cortando Então é isso aí Vambora Nosso pré-trip já tá feito Agora é Dirigir Vambora 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Show! Então é isso aí Vamos seguir nossa viagem Sentida agora o Wyoming Até agora, olha aí, céu azul Graças a Deus Sem problema nenhum Agora é Partiu, moçada Vambora E bom dia, moçada Começando mais um dia aqui, ó Estamos em Cheyenne No Wyoming Bem na entradinha do Wyoming aqui, sentido West Onde a gente atravessou Nebraska E chegamos aqui Em Cheyenne O dia tá perfeito, moçada Olha aí A neve no chão aqui Uns dias pra trás aí Mas hoje, olha só Graças a Deus Não tem nenhum vento Não tá Movendo Uma foinha, meu filho Vão demais da conta Isso aqui é Raridade aqui no Wyoming Vamos ver mais pra frente aí Mas a previsão é Dia normale Sem maiores preocupações Graças a Deus Show! Aí, ó Olha o breque aí, ó O breque dog Sou Cê tá doido O menino tá aí, ó Prontinho, prontinho Já fiz o meu pré-trip Fui ali no banheiro rapidinho E agora, meu filho Não tem jeito É acelerar E ver se o sol nascer aí, ó Vai ano que vem, ó Cê tá doido 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 Legenda Adriana Zanotto E finalizei por hoje, né moçada? Já estamos aqui no estado de Nevada, na cidade de Wells Ou Wells, não sei como pronuncia Mas olha aí, olha o pátiozão do Pilot, como é que está Olha, dá até dó, velho Olha só, tamanho, vai até lá Crê em Deus, pai, você dá doido Mas a gente sabe que é por causa das festas de final de ano E é isso aí, o Breck Dog está aqui Nossa carguinha está chique toda, chique 10 Sem problema nenhum, graças a Deus Olha aí, só alegria O Breck está aí Lugar aqui, moçada É Show de Buela É um lugar bonito Nevada é um estado bonito, né? Uma natureza A gente olha lá As montanhas lá Olha Que coisa mais linda Ó Você está doido, hein? Olha, uma mitela ali também, ó Você está doido, hein? Top demais, moçada Então agora Relaxar Comer alguma coisinha Tomar aquele banhão Tá ligado? E Até amanhã Se Deus quiser Vambora Tchau